Vem brotar na fazenda que hoje vai ser desmantelo Vai rolar um litro de drenha, cerveja, uísque e gelo Já se prepara o paredão, já tá chegando Enquanto o som não chega, vem por cima cavalgando Vem brotar na fazenda que hoje vai ser desmantelo Vai rolar um litro de drenha, cerveja, uísque e gelo Já se prepara o paredão, já tá chegando Enquanto o som não chega, vem por cima cavalgando Eita papai, saudade do tempo que eu bebi Não vai ser de verdade, não vai foder no modo rádio Tá tudo bom, tá tudo bom, tá com o papai Não vai ser de verdade, não vai ser de verdade Já se prepara, o paredão já tá chegando Enquanto o som não chega, vem por cima cavalgando Vem brotar na fazenda que hoje vai ser desmantelo Vai rolar o litro de ideia, cerveja, uísque e gelo Já se prepara, o paredão já tá chegando Enquanto o som não chega, vem por cima cavalgando O som não é branco, o barulho, o barulho vai ser de verdade Não vai foder, não manda o rádio Tá tudo no branco, não vou tá com vontade Não vai se fazer a paz, tomando o sol, só tem mil e não se alvado Fute, fute esse massagem, eles vão se fazer a paz